Galera, tomei em choque, um cara que eu costumo seguir, que admiro algumas coisas, outros acho meio paia, mas enfim, acho que é um cara que caminha pro lado certo, Paulo Muzi, mandou a indiretaça pro Kim Kataguiri, mas pro MBL como um todo e pra todos nós, ou vocês, que irão votar nulo, tá? Eu vou responder ele, o Arthur já fez um vídeo respondendo, mas quero responder também do meu jeito, e não do jeito escroto, tá? Porque o que ele faz ali é muito errado, é muito feio, é uma coisa que eu não esperava isso da parte dele, porque é um cara que vende e divulga certo tipo de prática, certo discurso, e eu acho que ele foi pra um caminho ali que, sei lá, não gostei. Então vamos lá, vamos acompanhar. Pois é, vamos lá, antes de começar, só lembrando pra vocês, vai haver congresso do MBL, a gente até tinha convidado o Paulo Muzi pro congresso do MBL, ia ser legal pra caramba se ele fosse, mas se a gente com 5 de novembro, tá lotando, tão acabando as vagas, a gente até teve que aumentar o valor do lote, tá? Então a gente subiu o preço na semana passada, porque a gente vai precisar alugar mais banheiro, vai ter que ter mais food truck, a coisa vai, vamos ter que investir em infra, o que é ótimo, é quando você vê que a coisa tá crescendo, que você se anima. Tão acabando os ingressos, quer comprar? Vai aqui, ó, tá? E aí, sei lá, eu nem sei o nome do cupom, mas aqui tá aparecendo na tela o nome do cupom, só pra você que acompanha meus vídeos, tá bom? Então vamos lá, quero que tenha mais gente comprando com o meu cupom do que do Arthur, porque eu não gosto do Arthur Duval, ele é um merda, todo mundo sabe disso. Então vamos lá, o Muzi, ele fez um daqueles vídeos onde ele de manhã tá pedalando numa bicicleta ergométrica e dando lições e respondendo pessoas e tal, e aí no vídeo ele resolveu, ele desatou a fala de política, tá? E aí ele começou a falar mal do voto nulo e ele fez, vamos dizer, duas argumentações. A primeira argumentação é uma de que por que votar Bolsonaro e não votar no Lula? E aí ele vai pro seguinte campo, olha, de um lado você pode ter, vamos dizer assim, problemas de ordem moral e éticas com o Lula, porque o Lula é um ladrão. Já com o Bolsonaro você tem problemas de ordem estética, porque a forma como ele fala, a argumentação dele é ruim e, enfim, geram problemas e tal, mas isso, moralmente falando, é algo menor do que alguém que é moralmente condenável. Ou seja, o Bolsonaro é um cara que tem a forma ruim, mas o Lula é um cara que o conteúdo é ruim, ele é um ser humano muito pior. Portanto, é errado você equiparar ambos, tá? Esse foi o primeiro argumento que eu vou, vamos dizer, refutar com todo carinho ao longo desse vídeo. E o segundo argumento, aí ele parte pra um lado de homem muito do bosta, né? Que foi falar o seguinte, olha, quem tá falando pra você votar nulo é deputado que tá com a vida feita, né? Esses caras já tá com a vida feita, então assim, ele não se importa com os resultados da eleição. Resultado da eleição dane-se, ele tá preocupado com alguma outra coisa. Portanto, vamos dizer assim, quem prega voto nulo são deputados que estão com a vida feita, tá? E eles estão com a vida feita porque eles estão reeleitos. Este foi o argumento do MUSE e tá aqui o trecho do vídeo. Importante, a gente tá há alguns dias numa decisão importantíssima pro país. Você tem uma figura que tem uma moral questionável contra uma pessoa que tem uma estética questionável. E eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou fazer. Que é o que eu falei pra vocês. As únicas pessoas que estão mandando vocês votarem nulo, estão com a vida ganha, viu? Os politiquinho bonitinho, tudo com a vida ganha. Releitinho, né? Na tranquilidade. Então pra eles, ó... Não acredite nas pessoas que estão mandando você votar nulo. É a coisa mais idiota que existe do mundo. Então vamos começar? Eu vou começar pela segunda parte. Vou começar sobre deputados com a vida feita e eu vou começar demonstrando o quão frágil é o argumento do MUSE, tá? O argumento do MUSE, primeiro a gente vai separar. Ele poderia estar, vamos dizer, ligado a uma série de deputados que estão por aí pregando voto nulo, né? Eu fui procurar esses deputados que foram reeleitos e pregam voto nulo. E eu fiquei procurando, procurando, procurando e não encontrei. Inclusive quando o Arthur foi fazer o vídeo dele, eu falei pra ele Cara, tenta achar algum deputado que foi reeleito e tá pedindo voto nulo. E o Arthur também não achou. O único deputado que foi reeleito e tá pedindo voto nulo é o KIN. Portanto, vamos colocar aqui, já que o único deputado que pede voto nulo e foi reeleito é o KIN e ele fala que foi um deputado que tá pedindo voto nulo, portanto o KIN é o deputado que o MUSE está citando, tá? Isso tá resolvido. O KIN foi o cara alvo do MUSE. Ponto 2, tá? O MUSE falou isso e aí o MUSE disse que o cara tá com a vida feita, portanto ele tem o voto nulo. Ou seja, o deputado reeleito está com sua vida feita, logo ele pede o voto nulo porque ele não está ligando pro que pode acontecer pro Brasil. Então, partindo do princípio que o deputado tá com a vida feita porque ele foi reeleito, eu vou perguntar o seguinte. Quantos deputados foram reeleitos, portanto estão com a vida feita e estão pedindo voto diretamente em Lula e Bolsonaro? E assim, numa olhada básica, algumas centenas de federais, não estou falando nem dos estaduais, algumas centenas de deputados estão pedindo voto no Lula e no Bolsonaro e não só aqueles do partido do Lula e do Bolsonaro, mas de partidos adjacentes que agora estão tentando tirar aquela casquinha no segundo turno. Inclusive deputados que não foram eleitos, candidatos que concorreram e perderam também estão pedindo voto, tá todo mundo tentando tirar a sua respectiva lasquinha. É, por exemplo, o caso do Pablo Marçal, que assim como o Muzi é um coach e assim como o Muzi é um coach bolsonarista e assim como o Muzi ele também vende cursos e agora ele é um candidato, eleito, ganhou a eleição, tá com a vida feita. Aliás, já tava antes, né? Multimilionário, vendedor de curso e agora ele tem que fazer campanha pro Bolsonaro, sacou? Ele tá fazendo campanha pro Bolsonaro, igual o Muzi tá fazendo também nas redes dele, né Muzi? E tá tudo bem, né? Tá tudo legal, né? Veja assim, só de eu fazer essa pequena demonstração aqui, a gente percebe que a relação causal entre votar nulo e pedir voto nulo e estar com a vida feita após ser reeleito, construída pelo Muzi, é uma relação bosta, uma relação falha. Portanto, o Muzi construiu um argumento ad hominem, muito do fraco, pra atacar o único deputado que é o Kim Kataguiri que tá pedindo voto nulo, né? Portanto, se tá destruída a argumentação do Muzi, porque ela realmente é uma argumentação muito frágil, e me espanta isso, porque o Muzi, pô, é um cara formado na USP, né? É um doutor, é um cara que, enfim, trabalha com a lógica, ele não deveria sair construindo essas argumentações, eu não digo nem falaciosas, são só infantis falando de política. E é isso o problema, né? Falar de política não é fácil, Muzi. É igual você me colocar agora pra, sei lá, falar sobre whey protein, ou falar sobre, sei lá, como vai ter síntese de proteína, não sei o que, eu não tenho a menor ideia. Eu não falo, sabe? Pra não sair falando besteira. Então você começou a falar de um negócio que você não entende, aí você falou besteira, e falou besteira de forma ofensiva, sacou? Você quis entender o que? Que o Kim é um cara mal intencionado, é um sujeito canalha, que ganhou a eleição, e agora ele vai tomar uma decisão irresponsável com o país, porque o dele já tá feito. É? Pô, Muzi, que feio, né? Eu vou explicar pra você a nossa argumentação do voto nulo. E pra explicar a nossa argumentação do voto nulo, logo após demonstrar que o que você falou ali atacando o Kim é porcaria, eu vou ter que entrar no teu argumento sobre a ordem estética versus a ordem moral, né? Como eu disse no começo do vídeo, pro Muzi, o Lula tem um problema de ordem moral, ele é um ladrão. E o Bolsonaro tem um problema de ordem estética, né? Ele fala besteira. E veja só, eu posso cruzar esse argumento. Eu posso dizer que o Lula tem problemas de ordem estética também. O Lula fala das mulheres de grelo duro. O Lula falou uma série de besteiras durante a campanha. Ele fala em regular a imprensa. Ele exagera. Ele fala palavrões. Ele incita a violência. O Lula faz tudo isso. O Lula, ele sucumbe dos mesmos maus retóricos do Bolsonaro, Muzi. Os mesmíssimos. A gente pode falar, ai, ai, esse Lula passa do ponto, hein? Ai, ai, esse Lula fala besteira. E, do outro lado, o Bolsonaro também sucumbe dos mesmos males morais do Lula. O Bolsonaro é envolvido... Ô, Muzi, o escândalo da rachadinha é real. Muzi, não adianta você fingir que não teve o escândalo da rachadinha. É real. O fato do Gilmar Mendes ter segurado o processo do Flávio Bolsonaro pra ele não ser preso durante todo esse processo, em troca da soltura do Lula, que foi o que a gente sabe muito bem que esse tipo de coisa acontece lá no Supremo. Isso aí, ô, 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 Muzi, não muda o fato de ter uma família que enriqueceu roubando, que é a família Bolsonaro. Ô, Muzi, você acompanha o caso recente do Flávio Bolsonaro, que tomou a casa do empresário de uma família numa jogada jurídica muito pilantra lá no Rio de Janeiro? Uma casa que havia numa ilha? Ou seja, é como se fosse aqueles mafiosos russos que saem tomando os bens e as propriedades dos outros porque são amigos do rei? Você acha isso legal, Muzi? Você que fica a disciplina, acorde, faça, controle seus instintos, aí tá aí passando pano pra uma quadrilhinha? O bolsonarismo e o Bolsonaro sucumbem nesse mal. E assim, tem os outros escândalos. Pega aí os escândalos envolvendo a educação lá com barra de ouro, com pastor no governo do Bolsonaro, superfaturamento de vacina, todas as autarquias estatais que foram entregues pro Centrão, que estão lá com orçamento secreto também, Muzi. Eu posso, o argumento que você falou, o Bolsonaro é estético e o Lula é moral, eu posso cruzar. O problema dos dois é estético, é moral, é ético, é grotesco. O problema dos dois é enorme e o problema é dos dois. Portanto, os dois são alternativas inválidas. E o voto nulo se torna válido diante dessas duas figuras, Muzi? Olha só, eu estou usando os seus argumentos. Por quê, meu querido amigo? Nós somos oposição a ambos antes de qualquer um deles assumir o poder. O voto nulo quer dizer o seguinte, não importa quem ganha essa eleição, não importa aquele que vai mentir e estão mentindo pra caralho e vai enganar milhões de pessoas nessas eleições, não importa o discurso utilizado. O que importa aqui é que não importa quem ganhe, nós somos oposição já. Nós atacamos os outros dois já. Nós defendemos e acreditamos aquilo que a gente realmente defende no nosso coraçãozinho aqui, Muzi. Desde já, sacou? Nós somos diferentes de vocês. E eu poderia fazer uso de argumento ad hominem contra você. Por exemplo, o Muzi vota no Bolsonaro porque está com a vida a ganha, afinal de contas o eleitorado bolsonarista se cruza muito também com o público maromba que segue o Muzi. Portanto, como a base dele é bolsonarista, é fácil pra ele jogar o Bolsonaro. Eu poderia usar o argumento mais canalha, Muzi. Eu poderia falar o seguinte, olha, o Bolsonaro reduziu impostos pra importação de produtos pra maromba aí, uei, essas coisas, né? E foi fazer um podcast junto com o Muzi. Eu poderia dizer, e isso seria leviando, tá? Eu não tenho a menor prova disso. Mas você também não tem prova quando você acusou ali do Vida Boa do Kim que você, de alguma maneira, direta ou indiretamente, poderia se beneficiar dessa ação do Bolsonaro. Eu não acho que você fez isso. Isso seria um ad hominem, isso seria leviando, isso seria errado, Muzi. Eu só acho que você é profundamente equivocado. E eu acho que uma coisa é você tentar, de uma forma simples, construir seus discursos de coach, ensinando disciplina pra pessoa, como ser resiliente, falar que ama tua esposa e não sei o quê, blá, 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 blá. E isso não vai funcionar na hora que você vai explicar uma realidade complexa de um país complexo que você não estudou, meu velho. E aí você sai falando besteira e aí você tá diminuindo o trabalho de pessoas que, no campo delas, fazem aquilo que você prega no teu campo. Nós somos disciplinados, nós trabalhamos naquilo que a gente acredita, a gente é resoluto, a gente trabalha mais do que os nossos adversários. O Kim que você criticou é o deputado mais produtivo dessa geração. Ele não tá com a vida ganha, porque ele não rouba. Quem tá com a vida ganha é o presidente do PL, que é o partido do Bolsonaro, que vai ter mais de um bilhão de reais de fundo partidário graças ao trabalho eleitoral do Bolsonaro. Ele está bilionário, ele e a turma dele, sacou, Paulo Muzi? Esses caras tão com a vida ganha. O Kim não tá com a vida ganha. Quem tá com um monte de processo nas costas dele, tá cansado, tá triste, tem problemas. Esse cara tá lutando pelo que ele acredita, sacou? Então, você diminuiu o trabalho dele, você não tá diminuindo. A sua tentativa de diminuir o trabalho dele só diminuiu o teu trabalho. O respeito que eu tinha por você diminui. Porque aí eu passo a ver que é meio que só conversinha de Instagram, né? Pega o microfone e põe de lado. Então, olha, eu vou falar pra você, né? A tua mentalidade, o segredo tá em controlar a tua mente, controlar os teus instintos. Vamos parar com isso, né, meu velho? Vamos parar com isso. Isso é feio, isso não é legal. Isso não é nenhum bom exemplo pra dar pras pessoas que te seguem, tá legal? Então é isso aí, galera. Esse foi meu recado. Beijos e abraços pra todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho